Música 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 Bom, agora vamos a Luzes Fé. Luzes Fé tem três tortas para regalar, sim? Para a primeira pessoa que chega aqui, onde estou chegando, são os quatro colores de Brasil. Bom, agora vamos lá. Eu vou pago cinco mais, poneme aqui. Cinco e cinco, poneme. Bom, eu vou pago um pouco mais baixo, por favor. Espera aí, sabe? Espera aí, sabe? Essa é a verdadeira. Como é que está vendida? É, que é a verdadeira. E Luzes Fé foi deputada para a melhor presidenta brasileira. que vive em exterior e eu depois ele me levou um e essa tudo é uma coisa e a outra coisa o que vamos fazer hoje e a outra coisa é uma coisa que eu vou fazer essa cidade é uma coisa que eu vou fazer e mais a gente vai fazer aqui 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 Para quem não sabe, este evento é organizado pelo Conselho de Cidadãos Brasileiros em Mendoza. Que é um Conselho de Cidadãos Brasileiros em Mendoza? O Ministerio de Relaciones Exteriores do Brasil, onde há um Conselho de Cidadãos Brasileiros. Ou seja, são pessoas que fazem uma espécie de nexo entre a comunidade e o Conselho. Nós somos uma espécie de temperatura para ver as especiais que têm participação. São de casa, são de família. Mendoza 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 Amém. 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 Amém.